mas ele só pode deixar aqui no vídeo se inscreve no canal meta de 1 milhão de inscritos até o final do ano agora na cabeça olhar mas para ele fazer essa mistura do satan aqui daí quando a gente for passar na cabeça tá bom ou não olha que nojento que você não pôr ele de merda por isso daqui que é o fone da razer para quem não sabe o lançamento é o black shark v2 a gente tá gravando isso tendo que ir para o porto mano chegou antes da gente viajar mas viajar talvez não vou poder usar hoje né mas nem testar mano olha isso velho ele vem na bolsinha mano mano você é louco velho tô muito feliz mano te abrir a bolsinha nossa mano caramba esse mundo top olha que coisa mais linda do mundo véi top mano eu juro que eu tô escutando nada velho sério alô mentiroso conte uma mentira para nós de terror meu canal do youtube junto com a minha equipe caçador de lenda hoje é o seguinte mano hoje é dia de vingança contra a lenda do obsessor mano seguinte tá tendo semana especial caçador de lenda a gente visitou diversas lendas fizemos várias lendas legais fomos em um lugar assombrados entramos mano foi bem legal essa semana tá bem massa tá bem legal mesmo mas vocês que estão acompanhando essa semana caçador de lenda sabe que aconteceu uma parada nessa casa certo essa casa é bem assombrada galera tem várias tem muitas histórias sobre essa casa poucas pessoas entram nessa casa mano poucas pouquíssimas mesmo tem coragem entra aí é um lugar muito zoado tá ligado mas antes de assistir esse vídeo mas você nunca assistiu a lenda do obsessor vai que no link da descrição assistir o primeiro mano que eu fiz essa semana assistir para você entender esse você não vai entender nada para dar um pausa aqui e assistir lá tá ligado mas o seguinte rapaziada quando a gente veio aqui aconteceu o seguinte com o boto bota aí câmera a minha vida não tá com você tá vindo ele é um velho tá vindo tá vindo tá vindo tá vindo tá vindo boto rapaziada corre pra cá vai 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 ele estourou uma garrafa na 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 tira o sítio dele tira o sítio dele vocês oi rapaziada nosso amigo boto levou uma baita de uma traição covardia né cara aí eu quero até agradecer as mensagens que o pessoal deixou ali tá ligado né ajudou bastante mano agradecer também vocês aí que o tio os meninos bruno ali é o leo me socorreram lá em cima já tiraram colete já tava me trazendo para baixo foi para o hospital eu achei que tinha vidro dentro mas graças a deus não tinha vidro mas o cara quebrou uma garrafa na cabeça o médico falou você cabeça dura não teve nem ponto mano só foi mais um arranhão assim na verdade cara eu senti o baque tu não tá esperando é nada é uma batida de moto tu não tá esperando mano tá ligado e é o seguinte rapaziada hoje eu vim para vingar o boto mano hoje eu vim cara como é o nome que você tinha colocado aí seu boca de dragão boca de dragão meu irmão hoje eu vim com ela e é o seguinte vou fazer outra armadilha vocês confiam em mim aí eu não vou ser a isca de novo pode esquecer o seguinte hoje bota um pouquinho hoje ao invés de jogar você de costas fica de frente você levar uma garrafada de um velho todas as vezes que a gente veio ele nunca foi assim mano agressivo assim tá ligado mas ele vir para o gol ele nunca bateu ou não uma vez ele me afrocou pegou a dane bateu na dane esse obsessor é um velho tá galera eu não sei se ele é obsessor mas é um velho que ele fica atrás da filha dele ele parece que a filha dele foi vítima do serial killer que tinha nessa casa e que ia chamar de obsessor e ele ficou doido uma vez ele já me enforcou e forcou até com a esmaiar já bateu na minha irmã e agora você você é fora em apanhar para ele mano e você pegou ele eu vou pegar agora então eu também não vou tomar hoje vai pegar hoje eu não tomo hoje é o seguinte mano rapaziada não vai entrar a gente não sabe se tá lá dentro mas provavelmente ele não é raramente a gente vê ele lá dentro ele quando vê movimentação na casa a gente vai esperar um bom tempo até ele aparecer quando ele aparecer rapaziada eu vou eu vou esperar ele passar e vou chegar então se for se for um espirito bagulho ruim já vai morrer na hora mas sua pessoa vai morrer também não vai morrer mas eu vou derrubar ele tá eu acredito vocês confiem não voto que eu peço por líder não vou dar uma segunda chance tá bom tá bom medo eu tô sempre com medo eu vou derrubar ele bora eu confio sem eu moro é mas mano seguinte eu tenho uma ideia melhor vamos parar aqui olha olha essa ruim aqui dá para dar um beijo mano nossa eu tô morrendo de saudade isso é louco vem aqui aqui dentro do carro mesmo aqui isso é uma bichona eu tô me conta como é que foi a experiência falou uma coisa eu tô velho eu tô com muito medo mano gente ó foi foi muito boa foi muito boa vocês me pagam bem não é que que você achou você já foi igual a gente quando vem vai fazer o que você acha e aí e aí e o o jota não dá ficar aqui de lado o calor que tem já vai para você não aconteceu de um lugar de had o no alavento vê parece que tem um inferno ali dentro sua foto não tinha ar condicionado? Tem arma e tá quebrada e tirada a capa sem sacar esse barro aqui quer ver? Ele tá gelado. Ô Bruno! Bruno! Irmão do céu, isso aqui tá um forno. Tá um forno, viado? Isso aqui tá um forno, você tá bom. Você tá mano, aqui já tá calor. Imagina aí, aqui os ar de baixo que ainda suple. Bruno! Mas diz que aquele quarto ali é o presidencial normal. É o presidencial, mas tá quebrado isso, ele disse Alba Mendigo, se você for. Ô Bruno! Bruno! Que bicho desgraçado, mano, eu vou derrubar a porta. O Renato já foi dormir? Abriu, abriu, abriu aí, ó. Ô desgraçado. Sai fora, Bruno, não vai enxerrar. Ô editor, tampa isso aí, cara. Sai fora, Bruno. Ei, vai enxerrar, eu vou dormir aqui, viado. No gelado eu vou dormir? O que é? Olha como é que tá aquela balada, aquele quarto parece um inferno, viado, só falta o capeta. Nossa, sacaneou aí, que ideia. Usa tanga vermelha, viado, aí, coisa de boiola. Ó, deixa eu, vou entrar eu aí. Olha aqui. Vamos trocar de quarto. Não, não, vamos trocar de quarto. Não, não, vamos trocar de quarto. Claro que não, velho, dá pra criar uma pinguinha aí dentro, viado. Mas, mano, é porque, tipo assim, a liderança. Não, que liderança, o cacete. Vou de morrer lá pra fazer um griteiro, ninguém vai dormir. Não, o que que é isso aqui? Acho que eu tomei banho? Ó, ó, ó quanto tá o ar-condicionado lá, irmão. Viado, tá no 20, não tá nem no 17. Olha lá, velho. Dá um abraço, vai. Sai fora, Bruno. Ah, pelado não, cara. Dá um abraço. Dá um abraço. Para, velho. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Vem cá. Sai, sai. Ó, mano, porra, eu sou o chefe do dedo. Faz um bagulho desse. Por isso que eu falei. Aqui não se pode ter tudo, tá ligado? Ou você tem... Cara, isso aí, para, cara. Ô, Hector, pelo amor de Deus. Tamba isso aí, cara. Ou você tem um quarto grande, ou você tem um quarto com ar-condicionado. Esse foi no quarto com ar-condicionado. Então vai lá pro grande. Não, não, não. Não, não. Ô, Bruno, vai lá. Eu não vou ficar naquela nábala, não. Eu vou bater na porta do Renato, velho. Vai lá, velho. Tá um forno. Tá um forno, viado. Vai lá dentro. Vai lá e vem aqui só ver. O quê? Vem aqui ver. Não, vem aqui ver. Não, vem aqui ver. Vem aqui, velho. Vem cá ver como tá quente. Acho que eu vou... Vamos ali, pô. Vai tomar cigarro, velho. Vai. Isso é uma bichona. E aí, ô. Eu não vou ficar o dia inteiro seguindo o cara, né? Ele vai ficar jogando. É, né? Ele vai ficar jogando. É, né? Ele vai ficar jogando aí. Ele vai ficar jogando aí. Ele vai ficar jogando. Ele tem uma M2 na garagem e ele vai ficar jogando. É, mano. É bem isso aí, tá ligado? Então é o seguinte. Eu acho que ele vai entrar ali, Teca. Deixa eu ver. Meu filho de ferro, pô. Vamos entrar ali e vamos dar um susto nele, então? Então vamos. Gui, se não tem nada que eu possa assustar ele. E se eu chegar a enfiar uma banana dentro da boca dele? Vai, velho. Pode? Nossa, a banana parece que tá tão boa. Vamos ver aí. Uma maré minha. Ih, que delícia, galera. Nossa, moleque. Que delícia, meu amigo. Oxi. Ai, bateu. Ai, tá com o fone, pode abrir. Ai, tá com o fone. Obrigado. Esculpa a porta. 43 barra 40. Não vou deixar esses caras que ganhar não. Vou jogar ele lá. Matei, matei. Hehehe. Ah. Ah, solta três. Solta três pra cá. Ai, que delícia. Adiós!